Vai menina, começa a jogar Donadinha pra lá e pra cá Vai menina, não dá pra não dançar Movimenta e joga pro ar Melodia que te envolve e que vai te fazer sentar Senta, 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 senta Eu não quero ver o pica-paca, eu deixo o canal Bonadinha começa a jogar Donadinha pra lá e pra cá Vai menina, não dá pra não dançar Movimenta e joga pro ar Melodia que te envolve e que vai te fazer sentar Senta, 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 senta Dê a menina pra recorrer, ela tá jogando e não quer parar Bumbum no chão, bumbum crua, bumbum no chão, bumbum crua Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum crua